A Polícia Federal deflagrou a operação farsa que investigou o assassinato do policial rodoviário federal Ivo Seixas Rodrigues, morto em 8 de abril em Roraima. Segundo a Polícia Federal, a morte do policial rodoviário foi uma ação desastrosa de policiais civis envolvidos no tráfico interestadual de entorpecentes. Quem traz os detalhes pra gente é a Mariana Rocha. É isso mesmo, Márcia. As investigações começaram depois da divulgação de uma nota oficial pela Polícia Civil de Roraima que indicava haver participação do policial rodoviário federal Ivo Seixas no crime de tráfico interestadual de drogas. O policial rodoviário foi morto durante a ação de policiais civis que invadiram o quarto de hotel onde ele estava hospedado. Mas logo depois, com as informações mais bem apuradas, descobriu-se que na verdade houve simulação e manipulação de provas e que os verdadeiros envolvidos seriam cinco policiais civis, entre eles o delegado que comandava a ação que resultou na morte do policial rodoviário federal. Foi descartada qualquer hipótese de envolvimento do policial rodoviário Ivo Seixas no tráfico interestadual de drogas. O policial rodoviário foi morto pelos verdadeiros suspeitos desse crime. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. A Justiça do Amazonas decidiu libertar, na próxima segunda-feira, a ex-secretária de Infraestrutura, Valdívia Alencar, presa na Operação Concreto Armado, deflagrada no último dia 18. Para o juiz Glenn Hudson Paulaim, apesar do Ministério Público ter se manifestado pela permanência da ex-secretária na prisão, não há indícios que justifiquem a conversão da prisão temporária em preventiva. Portanto, ela deve responder o processo penal em liberdade. Hoje tem atração cultural em um shopping na zona centro-sul de Manaus. É uma boa opção de lazer para quem gosta de teatro. Os detalhes com o Bruno Fonseca. É isso mesmo, Márcia. Hoje e amanhã acontece aqui no Teatro Manauara o espetáculo Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo, intercala aí as cenas de humor, lirismo e dramaticidade. Criando um painel rico e marcante, no qual a sabedoria, dignidade, honestidade, gigante, vivido pelo ator Sérgio Lelis, tão necessárias no momento em que vivemos, é apresentada. E os atores Luiz Dofar, a Patrícia Naves e o Sérgio. Eles vão falar um pouquinho pra gente de como é apresentada essa peça. Primeira vez em Manaus? A primeira vez estamos sendo muito bem recebidos, cheios de expectativa. A peça lida com o lirismo, mas também com o humor. Gandhi era uma pessoa incrível, reflexiva, boa, mas também tinha humor. Nossa, viver Gandhi é muito bacana, é uma emoção muito forte. A cada dia no espetáculo são emoções assim inenarráveis pra gente. Eu faço os demais personagens, que não o Gandhi e a Casturba, mas representam a mudança toda que acontece e realmente o que a gente quer propor pras pessoas que vão vir assistir o espetáculo é, seja a mudança que você quer ver no mundo. Tá certo, então muito obrigado. Olha só, gente, a peça acontece hoje e amanhã aqui no Teatro Manauara, hoje a partir das 21 horas e no domingo a partir das 19 horas. Está todo mundo convidado. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Uma empresa de variedades deve alavancar a geração de empregos em Manaus. O local atende bares, restaurantes e hotéis aqui na capital. As novidades são para o segmento de bares, restaurantes e hotéis. Na loja, espaço exclusivo para atender um mercado que cresce cada vez mais em Manaus. O intuito desse local é nós conseguirmos melhorar o nosso atendimento, prestar um atendimento melhor, com mais fidelização, um atendimento direcionado, prestar um serviço melhor para o nosso cliente. A crise econômica não foi empecilho para a empresa avançar. Nós sentimos uma necessidade do grupo de empresários que trabalham na linha de hotelaria, restaurante, bares, lanchonete. E isso a gente encontrou, viu essa falha, que é onde a gente está entrando agora, dando mais uma oportunidade, gerando emprego. O novo espaço vai funcionar de segunda a sábado no Parque 10, zona centro-sul de Manaus, das nove da manhã às cinco da tarde. Vamos a Parintins? Lá os bombás movimentaram os currais. O Garantido com ações sociais e o Caprichoso com o lançamento de CD e gravação do DVD 2018. A partir de hoje, os currais de Garantido e Caprichoso não param. No Caprichoso, o clima é de festival folclórico, com o lançamento do CD e a gravação do DVD 2018. Um trecho da Rua Gomes de Castro, no centro da cidade de Parintins, onde está situado o curral Zeca Chimelão, já está interditado para a festa. O curral é o cenário do DVD do boi. Ainda mais que o Caprichoso vem valorizando a questão do boi de negro, que a gente vai levantar essa bandeira e ser um item negro dentro do Caprichoso, dentro desse contexto, é sensacional, é algo assim que eu posso te dizer que não tem palavras. Tudo tem que estar pronto até às 22 horas, quando começa, aqui no Curral Zeca Chimelão, a gravação do DVD 2018, do Boi Bumbá, Caprichoso. Por outro lado, na Baixa de São José, a cidade Garantido viveu um dia de muita atividade, com uma ação social destinada aos sócios, simpatizantes e ao povo em geral. O sucesso total da nossa ação, graças a Deus o público veio em massa mesmo, que essa ação foi voltada para os nossos sócios e torcedores, e eles compreenderam que realmente a gente gostaria de hoje facilitar esse atendimento social para eles. O movimento nos currais indica que a disputa pelo Festival Folclórico 2018 já começou na Ilha Tupinabarã. No próximo bloco, o projeto reúne apaixonados pelo futebol e revela talentos no esporte. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto